Bom dia, gente! Eu tô um pouco nervosa, mas é uma cara. Deixa eu checar aqui. Então, o texto que a gente tem é... Isso adora? Isso adora. Essa mandala é س họ. Isadora! Isadora! Isadora? Qual é o nosso nome de Beto doutor? Manda! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, Amor? Vamos. Vamos ao museu? Vamos. Parece uma mulher. Parece triste. Estranho. E se passa, Amor? E se passa, Amor? E esse quadro? E esse quadro? Bonito. O que é isso? 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 Você não viu nada. Nada. Você não viu nada. Você precisa avançar nos seus filhos. O que os vizinhos vão pensar? Eu amo ele. Você aguenta. Vai para sempre. Você vai ficar sozinha. Amor, isso não pode acabar assim. E nossos filhos? Meus filhos! 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 Chega! Olha essa rosa Que bela rosa Teria que encontrar alguém para me entregar Essa menina Ela me parece triste Olá Olá Tudo bem Me parece triste Você aceita uma rosa? Que linda Eu acabei de escolher Ela é que está morta Você quer conversar? Eu sei Então vamos Sempre ouvi dizer Que numa mulher Não se bate nem com uma flor Glória ou morena Não importa a cor Não se bate nem com uma flor Você não faz nada Você é uma idiota Sempre deixa a toalha morada em cima da cama Não aguento com você Para mim chega Vai embora Sai da minha casa Acabou tudo Me solta Me solta Me solta Me solta Me solta Tchau, tchau. 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 Eu sou a Ingrid. 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 Eu sou a Ingrid.